uma coisa você pode ter certeza esse equipamento aqui que muitas vezes você deixa seu filho ficar brincando com ele pode produzir mais de 3 mil volts de tensão olá eu sou o davi rocha da silva sejam bem-vindos aos meus canais o que são 3 mil volts de tensão em qual é o risco que eu tenho de deixar uma criança brincando com equipamento desse visitem meus canais no youtube davi silva elétrica e cia eletricotando by davi silva zé faísca channel e pica da elétrica esses canais são voltados para elétrica eletrônica e conhecimentos em geral visitem esses canais se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais e quando visitar por gentileza de um joinha e compartilhem suas redes sociais raquete elétrica chinesa mata inseto mata mosca esse equipamento ele pode produzir dependendo do seu modelo e configuração a algo superior a 3 mil volts de tensão a corrente vai ser bem baixinha mas a cacetada que a pessoa leva ao tocar nessas partes metálicas aqui ó partes metálicas é muito grande e o principal objetivo desse vídeo é demonstrar fontesinha que vai dentro aqui desse cabo tá é uma parecida com essa e é exatamente esse o responsável né por produzir toda essa tensão que eu estou falando e esse é o cabo e a raquete porque a raquete né porque que eu não mato pernilonga não tapa na orelha do pernilongo simplesmente porque a área aqui da raquete ela é superior a área da mão né então é é mais fácil você acertar o pernilongo com a raquete do que com a mão e quando você acertar o pernilongo com a raquete é instantaneamente você acaba matando o pernilongo quantas vezes você deu uma mão usada no pernilongo ele caiu no chão e saiu voando de novo né na maioria dos casos que você faz isso com a raquete ele leva um choque tão grande ele cai no chão dá umas 4 5 girada e depois já era como eu falei esse cara vem aqui dentro é a fontesinha da raquete né é eletrônica elétrica eletrônica é esse cara que é o responsável né por produzir toda essa tensão tensão nós já estamos falando aí em tensão alta ou alta tensão né é existe tensão baixa até 220 volts podemos considerar até mil volts né aí uma tensão média acima de mil de mil em diante e quando se fala em alta tensão nós podemos falar lá tensão alta acima de 4 5 6 mil só que eu já estou chamando aqui 3 mil 4 mil volts de alta tensão porque não deixa de ser alta em relação a que nós recebemos a nossa casa que é 110 ou 220 volts esse mecanismo aqui ó eu já tenho vídeo nos meus canais do youtube que eu demonstro ele inclusive eu criei uma janela ela é eletrônica mata insetos tá por falta de suporte de apoio eu não consegui levar o projeto para frente mas eu tenho esse projeto aí nos meus canais em que eu criei uma janela eletroeletrônica em que caso o inseto tente entrar na sua instalação ele leva uma cacetada caso você queira ver esses vídeos estão os meus canais do youtube então basicamente o que acontece aqui nessa raquete raquete elétrica esse lado aqui ó essa chapa aqui é neutro ou negativo aqui negativo e lá no centro nós temos a parte que é alimentada pela carga quando o inseto entra na raquete entra na raquete aqui ó e fecha contato entre o neutro e a fase que está interna ó ele leva umas pancadas elétricas aqui ó para o ser humano 3 mili ampere é relativamente baixo tem as pesquisas que afirmam que para chegar chegar afetar o ser humano corpo humano é necessário algo em torno de 30 mili ampere tá só que se você já levou choque nessa raquete eu já fiz experimentos né a título de afirmar alguma coisa é no meu projeto universitário então eu meti o dedo levei umas pancada aqui e é forte né negócio é forte você vê estrela tá principalmente se você tiver assim é descuidado no meu caso que eu mesmo enfiei o dedo ali é fechando contato aqui entre o negativo e o positivo a pancada foi forte agora imagine você é tá distraído por alguma razão alguém chega encosta esse equipamento em você mesmo a amperagem sendo baixinha o susto que você leva é grande e dependendo do susto ou do jeito que você cair né bateu a cabeça tá é caiu de mau jeito você pode se ferir gravemente mesmo se tratando de uma amperagem baixa justamente porque a atenção ela é muito alta se comparada a que nós usamos nos nossos equipamentos elétricos eletrônicos então eu geralmente falo nos meus canais que a elétrica não é brincadeira eletrônica não é brincadeira tá os equipamentos precisam ser cuidados eu já vi muita criança brincando com isso aqui pessoas pondo a língua na raquete né na internet você vai ter vídeos eu aconselho pessoas que tiverem juízo nunca fazer isso porque a amperagem é baixa mas igual eu falei às vezes você tem um problema no coração e você não sabe você vem aqui vai copiar uma brincadeira da internet é aquele cara que fez a brincadeira mesmo sendo irresponsável porque já é em responsabilidade da pessoa não sabe que ele pode induzir uma criança né a enfiar a língua nisso aqui levar um choque e vir a óbito o principal objetivo desse vídeo é dizer que esse componente que esse equipamento aqui ó ele pode produzir mais de 3 mil volts de tensão e em pó embora a amperagem seja baixa isso aqui não é um brinquedo para criança a ideia desse equipamento é matar insetos tá mas pode acontecer de repente de você matar um animal de desestimação ou perder seu filho tá ou uma pessoa do seu grupo familiar é por causa da falta de informação eu peço sempre aos participantes do canal ao entrar deu joinha e compartilhe esses vídeos com seus amigos é esse compartilhamento que vai fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas tá é principalmente naquelas pessoas em que as crianças ficam brincando com isso aqui isso aqui não é brinquedo tá isso aqui é uma arma é que se você não tiver cuidado e dependendo de como você usar você pode ferir pessoas e animais eu sou davi rocha da silva simples assim e aí 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 e aí